Oi Arnold, decidiu ir até o parque, não é? Parece que esse burrito era demasiado pra você Rápido, encontrei algo para beber Arnold, espere, só Deus sabe o que pode haver nessa loja de magia Bem, já que você resolveu com sucesso o problema de comida mexicana, vamos nos divertir Que fila enorme Parece que você terá que esperar um pouco Ô... Arnold, isso não é uma coisa boa pra se fazer Parece que essa vovó fofa precisa da sua ajuda Arnold, cuidado Sabe, Arnold, decidi ir até o necrotério e me despedir de você E... Meu Deus Você está vivo? Não, você ressuscitou Parece que o elixir que você bebeu funcionou Agora você é imortal Parabéns, Arnold Agora você será o organismo com vida mais longa na Terra Seu corpo agora está se regenerando E o termo senescência celular agora é apenas uma piada para você Bem, como você vai usar sua imortalidade? Entendi, você vai atravessar a rua no vermelho Apapá, garotas aleatórias Você também vai ganhar o concurso de sósias do Kenny McCormick Isso é ridículo Você tem um número infinito de anos pela frente e os desperdiça com isso? Arnold, afinal você pode estudar tudo no mundo Aprenda qualquer arte marcial E ainda explorar e colonizar novas galáxias Arnold, que tal parar de perder tempo? Ok, então talvez por 200 anos você vá assistir a todas as séries do Netflix Vejo que você ficou um pouco entediado Além disso, a sua casa começou a se deteriorar Você ainda é jovem Uma das desvantagens da imortalidade é que você vai sobreviver a todos os seus entes queridos Além disso, o mundo ao seu redor está mudando rapidamente Mas você ficará para trás no progresso E se sentirá supérfluo na sociedade Tudo que antes era importante para você Desaparecerá gradualmente Com o tempo, tudo deixará de agradar e de surpreender você Porque você já viu de tudo Você ficará profundamente deprimido Desculpe amigo, mas não adianta Pare com isso Arnold Você não sabe que é imortal? Arnold, vamos assistir o show Arnold, ok, vou te deixar em paz Uau, Arnold, parabéns Você morreu e foi para o céu Arnold, entre na fila e espere São Pedro deixar você entrar Uh, quão legal é isso Ei, nossa, olha Esse é John Lennon? Não, espere, é só Jesus Aqui até tem uma parede de pinturas de Deus Feitas por grandes artistas históricos Nos tempos antigos as pessoas acreditavam que Deus era terrível e sanguinário Por exemplo, os aztecas constantemente sacrificavam pessoas ao seu deus Huitzlopochtli para fazer chover Os antigos deuses gregos personificavam qualidades humanas ou fenômenos naturais Infelizmente Arnie, no paraíso cristão, ao contrário do muçulmano, você não vai ter 72 virgens Mas, ei, olha Ali, é John Lennon Ou é Jesus de novo? Ah, e aqui sai ele Ele tem muitos nomes O criador Jeová Adonai Javê Deus Shhh, ele está dormindo Você provavelmente não deveria mexer nas coisas dele, Arnie Arnold, o que você está pensando? Você não pode entrar lá Esse é o centro de controle para o mundo inteiro Não toque em nada, Arnold Ah, isso não é nada bom Nos últimos séculos, a crença religiosa no mundo vem caindo E Deus, como o ser mais popular do mundo, tem muitos haters E não se atreve a brincar de Deus, Arnold O homem é simplesmente ganancioso demais para esse papel Existem muitos outros exemplos da história e todos terminaram muito mal Arnold, pare Isso não é brincadeira, amigo Ótimo, agora deu tudo errado A fé fanática sempre levou a guerras E agora começou uma cruzada nuclear Arnold, pare antes que seja tarde demais Você está me ouvindo? Ufa Na hora certa Ei, Deus, não leve a mal Mas graças a Deus que você está aqui Arnold, parece que você foi terminado O que poderia ser mais maravilhoso do que um passeio de verão no parque? Nós não escolhemos nosso destino Ele nos escolhe Cuidado, Arnie Uau, parece que alguém derramou lixo radioativo aqui Ei, Arnold Agora você pode ser um super-herói Você sabia que o Wolverine da Marvel originalmente se chamaria Homem Texugo? Então, nesse caso, você é o Homem Castor Doninha Fedorenta Pica-Pau Legal, é a primeira vez na história que um super-herói tem três super-poderes Mas você não é o único com super-poderes, Arnie Por exemplo, um mestre de espadas do Japão, Issao Machi É capaz de cortar uma bala viajando a uma velocidade de 320 km por hora Slavisha Pakic da Sérvia pode literalmente lidar com 20 mil volts de eletricidade E também pode cozinhar alimentos passando corrente elétrica pelo corpo Wim Hof, da Holanda, é capaz de suportar temperaturas abaixo de zero por horas E ele até escalou o Monte Everest de cueca E você, Arnold? Uau, parabéns! Vejo que você ganhou a habilidade de matelar pregos com seu crânio Construir barragens e até criar super-pulgas em seu próprio corpo Mas falando sério Se você acha que seus super-poderes são ridículos Deu uma olhada no Dog Welder da DC Comics Cujo poder é soldar cachorros a seus inimigos E o zeitgeist do X-Man, depois de uma noite inteira bebendo Descobriu que tinha a capacidade de vomitar ácido Você sabia que o patrimônio líquido do Batman é de 98 bilhões de dólares? Parece que ser um super-herói pode ser um negócio muito lucrativo A primeira cópia da revista em quadrinhos do Super-Homem foi vendida em leilão por 3,5 milhões de dólares E a julgar pelo número de pedidos no Google Homem-Aranha agora é mais popular que o presidente dos Estados Unidos Arnold, eu sei que isso é muito legal Mas ainda assim, o principal trabalho de um super-herói não é aproveitar a glória Mas lutar pelo bem Ei galera, o mundo está em perigo O mundo está condenado sem vocês Ok, não digam que eu não avisei Essa é a primeira pele humana com bioengenharia do mundo Em 2011, cientistas holandeses criaram uma cabra que poderia produzir material para teias de aranha seu leite E depois transformaram esse material em pele humana Essa pele é 15 vezes mais forte que o aço E pode parar balas de calibre 5,56 O estudo terminou oficialmente, mas e se os experimentos continuassem em segredo? Parabéns Arnold, você acabou de se oferecer para o teste de pele e a prova de balas Uau, você ainda está vivo, Superman? Hum, então Um teste bem sucedido Em Arnie, esses caras parecem muito felizes com o resultado Mas querem aumentar a aposta Um lançador de granadas dispara uma granada de seu cano a uma velocidade de 120 metros por segundo E pode perfurar 50 centímetros de armadura de aço Agora precisamos de algo mais sério Por exemplo, pele feita de fulereno Este é o material mais forte conhecido pela ciência Um alótropo de carbono E é 200 vezes mais forte que o aço mais forte Parabéns Arnie Sua pele de fulereno pode suportar uma granada de foguete O que, claro, não pode ser dito sobre o seu cérebro A onda de choque transformou em gelatina Mas felizmente você está em um laboratório super secreto Isso mesmo Arnold Hora perfeita para fugir Afinal, agora as armas automáticas não podem te machucar Na verdade, você não pode ser estrangulado E até mesmo ser atropelado por um carro não vai te machucar Mas sua força Arnie se comparte Isso não mudou nem um pouco Mas em vez disso, como posso ver, agora você tem nervos de aço Mas o problema Arnold É que você agora tem que se escolher pelo resto da vida Para que ninguém saiba que você tem uma super pele Espere, o que? Ah, entendo Arnie Você fará qualquer coisa por curtidas Bem, cada um na sua O Dr. Joe tem uma fórmula secreta que pode reduzir qualquer dor Mas vocês ruivos precisam de mais anestesia do que as pessoas comuns Isso se deve a um gene que lhe dá a cor ruiva ao cabelo Nossos corpos são feitos de um grande número de células Para que elas interajam, existem proteínas especiais na membrana celular Os canais iônicos Os canais iônicos são algo como portas para os sentidos Graças a eles, podemos sentir calor e frio Cheiro e sabor E também sentir dor Você pode comer muito chocolate Arnold Está cientificamente comprovado que o chocolate pode causar dores de cabeça Talvez Arnold, esse defeito combine com você Já que você nunca irá sentir a dor física que deve infligir a você Mas não comemore ainda, amigo A dor também pode ser emocional Então, espere Por exemplo Amor não correspondido Esse tipo de dor é vivenciado por pessoas que venderam seus bitcoins em 2015 Arnie, amigo, anime-se Você não sente dor E isso pode ajudar a enfatizar sua individualidade Por exemplo Você pode inserir um diamante em sua testa Assim como o famoso rapper L'Uzivert Existem algumas pessoas no mundo que não sentem nenhuma dor Isso é consequência de um defeito no gene SCN9A Essas pessoas podem distinguir frio e calor Sentir o toque Mas os sinais de dor Cadê eles? Arnold Você realmente vai bater no namorado da Tagar por causa daquele beijo? Lembre-se, Arnold Não sentir dor não significa que você é imortal Você precisa ir para o hospital imediatamente Parece que Elon Musk quer descobrir se podemos desenvolver habilidades telepáticas em um ser humano Não se preocupe, Arnold Eles vão deixar você ir se você responder corretamente Então, adivinha o que tem na foto Errado É nesse? Não, se recompone a cara Tais experimentos foram realizados na década de 1950 nos Estados Unidos Seu objetivo era desenvolver habilidades paranormais em soldados Afim de obter uma vantagem na Guerra Fria Os sujeitos do teste receberam LSD Uma vez que o LSD aumenta significativamente a atividade das conexões neurais Arnold, recompone-se já Até um rato aprende mais rápido do que isso Bem, verdade Esse não é um rato comum Ele tem um chip no cérebro Os cientistas comprovaram a possibilidade de transmitir impulsos nervosos à distância em 2013 Os ratos estavam em cidades diferentes Mas agiam juntos graças a elétrodos implantados em seus cérebros e à internet Parece que Elon Musk vai tentar todas as maneiras diferentes de desenvolver a telepatia em você ao mesmo tempo Arnold, pare Você ainda não dominou suas novas habilidades, amigo A leitura da mente tem muitos benefícios Agora as pessoas não podem esconder nada de você Mas tem o que avisar Você não vai gostar de tudo o que eles pensam Os prós em um relacionamento Você pode imediatamente, se seu parceiro realmente te ama Ou não Você pode entender a linguagem dos animais E você pode encontrar o seu par perfeito Mas e se todas as pessoas pudessem ler a mente umas das outras? O mundo ideal sem mentiras ou falsidades? Ou talvez não Ei senhor, não se ofenda se ele achar que seu nariz é cheio de espinhas Caramba, isso é um desastre Não Arnie, pare Nem pense nisso Ei, pare de comer na loja Esses vegetais são OGM Organismos geneticamente modificados Esse tomate contém um gene do bicho da seda E seu pepino normal do dia a dia Tem 40% de semelhança com o humano Do ponto de vista genético Mas não tenha medo OGM não é assustador E eu sei exatamente como provar isso pra você Vamos modificar geneticamente você Arnold É ilegal fazer tais experimentos em seres humanos Mas em 2018 nasceram na China dois bebês geneticamente modificados Eles foram programados para ter imunidade ao HIV Agora estamos no laboratório ultra secreto do Pentágono Eles produzem principalmente soldados OGM CRISPR-Cas9 é uma nova tecnologia que permite que o DNA de um organismo seja implantado no DNA de outro Um peixe normal foi implantado com genes de uma água viva bioluminescente Para que ele pudesse brilhar também Agora é um peixe que brilha Os vegetais são modificados para armazenamento mais longo e melhor sabor Mas e você Arnold? Você quer ser mais alto? Podemos usar o gene Michael Jordan E vamos remover o gene da transpiração de você para que pare de feder tanto Conheça Arnold 2.0 Uma nova vida começou Sensual, as pessoas vão finalmente sentar ao seu lado no ônibus E a avó do seu vizinho vai parar de te chamar de virgem ruiva baixinha Agora ela vai te chamar de virgem ruiva Sim, a engenharia genética ainda não é perfeita Mas é o futuro Bebês transgênicos estão chegando em breve E será possível remover o gene da crueldade dos criminosos É uma nova etapa de evolução Bons sonhos, Arnold 2.0 Ei, o que está acontecendo? Arnold, você roubou todas as seringas do laboratório O quê? Você quer se injetar com o gene do morango para cheirar bem? E um gene Korg para um bumbum perfeito? Não faça isso, Arnold Pare! Eu construí uma máquina que torna as coisas invisíveis por 24 horas Existem três abordagens possíveis para a invisibilidade A primeira é a transparência perfeita Que, infelizmente, não podemos alcançar A segunda é a camuflagem Quando os raios de luz que emanam do objeto Correspondem aos raios que esperaríamos ver na ausência do objeto Isso é exatamente o que a minha máquina faz E a terceira e última abordagem é quando um objeto é envolvido por um metamaterial Algo como um chapéu invisível que transforma o caminho dos raios de luz para que pareçam inalterados Agora vamos experimentar em uma pizza Se tudo der certo, será uma pizza que você não terá que compartilhar com seus amigos Ok, estou ligando o primeiro interruptor Você sabia que a primeira invisibilidade tridimensional foi alcançada por um grupo da Universidade da Califórnia, Berkeley, em 2008? Eles criaram uma malha de microfibras de prata que não reflete ou absorve os raios de luz Como resultado, o olho vê a luz apenas dos objetos por trás da entidade camuflada Agora o segundo interruptor Não se mova Arnold Espere, o que vou... Oh, você é um imbecil Eu iria bater na sua cabeça, mas... Caramba, eu não sei onde você está Coloque esse chapéu para que eu possa ver você Ok, você tem 24 horas O que vai fazer? Quem teria dúvidas de que é para onde você iria primeiro? Se a minha máquina funcionasse de acordo com o princípio da invisibilidade, você ficaria cego Porque o índice de refração do corpo invisível torna-se igual ao do ar E as lentes dos seus olhos perderiam a capacidade de refratar os raios de luz e focalizá-los na retina A própria retina também não seria capaz de absorver a luz visível com seus bastonetes e cones Devido à invisibilidade de ITS Mas como posso ver, a sua visão parece estar bem Seu ignorante babão Ok, agora que a academia está fechando Podemos fazer outra coisa? Você tem 18 horas restantes Eu quis dizer algo um pouco mais significativo Seu macaco idiota Afinal, você pode revelar segredos terríveis E realizar feitos incríveis Você pode até fazer o seu caminho para a área 51 Ah, certo, está em um estado diferente Você tem alguma ideia? Você está pensando em roubá-lo? É uma péssima ideia Em qualquer caso, você precisa de um plano É claro que, graças à invisibilidade, você poderá ficar muito tempo depois de fechar Mas precisará contornar os guardas E também há lasers em todo diamante Será que dá mesmo para dar uma cambalhota tripla Roubar o diamante e sair do museu no carro Que trará novas antiguidades para a exposição Exatamente às duas horas? Mesmo assim, é uma péssima ideia O museu fecha em uma hora Vá se esconder no canto e espere E tire o chapéu Seu idiota com cabeça de carneiro Prepare-se, Arnold O principal, obviamente, é não ser pego Arnold, está na hora Ah, raios Tudo que você precisava fazer era uma cambalhota tripla E você estragou tudo de novo Ah, bem Agora, agora você tem que correr para salvar sua vida, Arnold A saída está ouvirada à esquina Vamos, Arnold, você consegue Ah, droga, parece que você roubou uma cópia de vidro do diamante Bem, devo dizer que foi uma infeliz reviravolta Embora, para ser honesto, seja bastante lógico que o original fosse guardado em um cofre Arnold, veja A água potável Você pode imaginar, o planeta está à beira da destruição e eles estão lutando por pepsi Tudo bem, de volta à nossa missão Em 2050, todo mundo terá implantes cibernéticos E como os drones inimigos podem detectar implantes a uma distância de 10 quilômetros Você, Arnold, é a pessoa mais indetectável e invulnerável em 2050 Você é aquele que ajudará a mudar o curso da guerra Soldados, reúnam-se E então, Arnold, o inimigo, foi localizado no norte Mas o caminho está bloqueado por armas eletromagnéticas Em vez de projéteis, eles disparam impulsos elétricos E a velocidade de impulso é 7, 7 mil quilômetros por hora Temos que encontrar abrigo Rápido, desça para o metrô Você escapou das armas, Arnold Mas há outros problemas agora Drones detectados por scanners Não se preocupe, Arnold Lembre-se, esses drones nem notarão você Você só precisa passar correndo por eles e desligar a energia Muito bem, Arnold, o futuro com certeza não estava pronto para a gente como você Continuindo, amigo Você está quase lá, é hora de chegar à superfície Arnold, há muitos inimigos por aí Entre no esofato Com ele, você pode se tornar um super soldado E viajar longas distâncias sem se cansar E toda atividade física se torna 20 vezes mais fácil do que antes Você é imparável agora, Arnold Agora você só precisa descobrir os controles Arnold, não Você acabou de se matar do futuro Ok, bem Não há tempo para lamentar Seus inimigos estão chegando Você tem um lança-chamas Use-o Só assim Ninguém jamais pensou que um dia isso aconteceria em Hollywood Arnold, cuidado Um foguete Arnold Arnold Vocês sabem? Arnold Arnold, você ficou gravemente ferido Então os médicos lhe deram algumas atualizações Quase como novo, mas... Há um problema Agora precisamos de um soldado sem plantes E você precisa viajar no tempo e encontrá-lo E aqui está o seu voluntário Reve-o para o portal Nessa conferência Elon Musk Demonstrará o processo de instalação de um microchip Avançado no cérebro desses macaquinhos fofos E um futuro próximo No cérebro de uma pessoa Arnold, pare de provocar os primatas com suas chaves Viu? Ótimo Bem, você mereceu, amigo Eu não entendo como Elon convidou este idiota para a sua conferência Do ponto de vista científico O Neuralink é um dispositivo bastante simples É um conjunto de eletrodos Que transmitem impulsos elétricos De neurônios no cérebro para um computador Mas de um ponto de vista técnico É um dispositivo surpreendentemente complexo Imagine que o cérebro é uma grande bola de fios Extraordinariamente emaranhados E você precisa se conectar a ele com muito cuidado Sem danificar nada Arnold, corra! É hora de pagar pelo estacionamento Ou um guincho vai levar seu carro Precisamos pegar as chaves dos chimpanzés O mais rápido possível Com preços de estacionamento como esses Você vai ter que viver do ramen da loja do dólar Até o final do mês Vista a roupa de macaco Você terá melhor sorte dessa forma Confine Eu sei que cheira a queijo Mas é apenas por 5 minutos Mais uma vez, você consegue Ei galera Para onde vocês estão levando o Arnold? Só eu tenho permissão para fazer experiências com ele Elon, por favor Seja gentil com o Arnold Mas sério Com quem estou falando? Sou apenas uma voz na cabeça desse idiota O cérebro de Arnold é quase do mesmo tamanho Que o de um primata E essa versão do chip é perfeita para ele Graças ao Neuralink e Wi-Fi Arnold agora pode se comunicar com outros proprietários Desse dispositivo Através do poder do pensamento Ele também se beneficia de um tremendo aumento Na velocidade de interação com a internet Arnold, vamos Concentre-se Você consegue Baixa a linguagem de sinais do macaco da internet Nunca duvidei que você teria sucesso, Arnold Mas eu não achei que você iria arraçar isso por um dia inteiro Achei você tão estúpido que nem mesmo o chip Neuralink poderia te ajudar Achei você tão estúpido que nem mesmo o chip Neuralink Parece que eles estão tramando algo de novo Ei, vocês vão tentar fazer alguém imortal? Uou, quem é esse? Acho que esse cara não tem ideia do que é solidão Acho que encontramos o cara que vocês procuram Mal posso esperar para descobrir como vocês vão torná-lo imortal Transplantar o DNA Voorhees no cara bonito É uma ótima ideia Do ponto de vista biológico Você pode tornar uma pessoa imortal Para conseguir isso, basta remover do DNA A propensão a envelhecer E a sofrer de doenças Mas hoje, Snot e Gob estão tentando descobrir Como você pode matar algo que é imortal O primeiro teste é o teletransporte Para mover um objeto do ponto A para o ponto B Você precisa mover todos os átomos e conexões neurais Exatamente como estavam no original Depois disso, o original deve ser destruído Estando apenas a cópia perfeita Portanto, teoricamente O teletransporte mata tanto um mortal Quanto um imortal Hum, esperava um resultado um pouco diferente Mas é muito cedo para desistir Aqui temos um banho alcalino Que pode dissolver qualquer ser vivo É uma pena que esses alienígenas não assistiram o Breaking Bad Porque afinal, saberiam que o alcalino Dissolve uma banheira mais rápido do que um corpo humano Acho que o próximo teste vai te matar com certeza, cara bonito Vai começar destruindo o seu cérebro Ninguém neste planeta pode suportar algo assim por mais de um dia Você ainda está vivo? Ok Para nossa sorte, Snot e Gob roubaram ontem este enorme moedor de carne O que estamos esperando? O moedor de carne não liga sozinho O que está acontecendo? Parece que perdoa a memória Mais precisamente, todas as suas conexões neurais foram destruídas E sua mente é como um lençol branco puro De alguma forma, nós o matamos E o que vamos fazer com isso agora? Não sei, mas vai ser algo interessante Espere um minuto Porque vocês iriam querer matar um imortal Ah, você quer se livrar de mim E assumir o meu papel do show Raios, ele percebeu tudo Hora de ir embora Não faz mal Vamos criar nosso próprio show E então seremos ótimos Saiam Peço imensa desculpa Eu nem perguntei seu nome Oh, Arnold Prazer em conhecê-lo